Oi, fãsada! Tudo bom com vocês? Gente, eu espero que vocês estejam bem. Se vocês não tivessem, vocês há de ficar, porque hoje... Hoje, meu amor... Ai, meu labirintite... Hoje eu vim aqui testar uma receita... Eu não sei se você tá boa não, fubá. Porque você tá caçando receita de ruga no YouTube, você deve estar com a cara com mais risco que... O mapa rodoviário do estado de São Paulo. Mas calma, calma que não vai dizer nada, que hoje nós vamos testar uma receita, que a mulher falou que vocês vão ficar encantados com o resultado. Diz que é uma receita que algumas atrizes da Globo fazem. Agora vocês imaginam, gente. As atrizes da Globo, ganhando o dinheiro que ganha. Vai fazer receita da internet? Ai, eu não sei. Eu não sei, fubá. Mas nós vamos testar. Nós vamos testar porque nós precisamos combater um problema que afringe a maioria das pessoas, principalmente desse canal. Que são pessoas que sabem quem é Aracid Almeida, Pedro de Lara. São pessoas que têm saudade do Cassino do Chacrinha, do Clube do Bolinho. Então são pessoas que estão correndo atrás do prejuízo, né, fubá? São pessoas que não têm dinheiro, que não têm força para estar indo no Ivo Pitangui. Então o que faz para arrancar a ruga? Vem caçar receita aqui no YouTube. Que pobre se vira, né, fubá? E eu estou se virando junto com vocês aqui. Vou testar a receita, vai anotando aí na sua casa. Se eu sair daqui com a pele bonita, esticada, mais bonita que a macacaxita, vocês saem da casa dos seis. Se não der certo, vai fazer o quê, né, fubá? O Durce caiu a minha cara, né? Caiu a tampa da minha faça aqui no chão, de tanto passar coiseira na cara. Mas não adiciona nada, fubá. Posso ficar com a cara em carne viva, só no esqueleto do re-mail aqui, ó. O importante é nós estarmos juntos e eu fazer a receita para vocês. Antes de começar a testar, então, se inscreva no canal. É muito importante. Não seja coração peludo, viu? Quem está assistindo o vídeo sem estar inscrito, está assistindo de clandestino. Não faça uma feiura dessa para mim. Quem já está inscrito, aperte o joinha para o YouTube ver que vocês gostam dos vídeos aqui do canal, que ele vai tuxar mais vídeos no celular de vocês. Vai chegar a pererecar o celular assim, ó. Aperte o sininho também para o YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos ficar novinha, querida. Nós entremos aqui, Dersi Gonçalves, e nós vamos sair daqui mais. Bom, primeiro de tudo, fubá, vocês vão precisar de uma cuia de farinha de arroz. A sorte que vocês mandaram essa farinha de arroz aqui para mim, que eu não sei até agora para que que serve. Será que eu vou fazer bolo? Vou fazer bolo qualquer hora, fubá. Deixa eu abrir aqui. Se você não tiver farinha de arroz na sua casa, você pega um pouco de arroz, põe no liquidificador, bata, 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 bata. A hora que você pensar que é para parar de bater, você bata mais um pouco. Nem que não sobra arroz para você fazer o almoço na sua casa. A hora que o seu marido olhar e falar, bem, mãe, cadê o almoço? Fala que almoço, homem. Ó a mulher novinha que você tem aqui na casa, você vai querer comer arroz? Fala para ele assim, uma coisa bem cheia de farinha de arroz. Vou colocar aqui, com a farinha de arroz, fubá, deixa eu até olhar na ficha, que eu não sei falar essa palavra. Ela diz que tem ácido ferulico. Será que é isso? Não, ferulico, ferulico. Que é um negócio, fubá, que ele protege da luz solar. Para vocês que ficam batendo leque na rua, caçando notícia, tentando saber da vida dos outros, pelo menos está protegida. Fofoqueira assim, mas enrugada jamais. E ele também tem um negócio chamado piteras, que ele ajuda a combater a ruga. Agora eu pergunto para vocês, como que o pobre descobriu isso? Só se for através de psicografia, né querida? Porque eu não sei da onde que eles tiram essas notícias para pôr no YouTube para nós. E está nós testando aqui. Nem que a cara fique carne viva. Vamos precisar também, ai meu senhor Jesus. De uma colher de água oxigenada, volume 10. Não vai colocar a outra, viu? Se você colocar a volume 40, vai clarear tudo quanto é pelo da sua cara. Vai clarear pelo da sobrancelha, pelo do zóio, pelo do nariz, às vezes quem está acertando para fora, já de véia. Pelo do bigode, que a mulher brava tem pelo no bigode, né? Dependendo da mulher, tem até uns pelos na cena, assim, de uma pinta ou outra. Então não coloque o volume 40, que você vai ficar galega, querida. Vai ficar praticamente um diabo loiro. Seu marido vai chegar na sua casa e vai falar assim, nossa, o que é isso, baby? Você está parecendo uma super saiyajin? E sem falar, a água oxigenada é boa para ferida também. Eu estou com uma ferida na beira da boca, dá para vocês ver, está sarnando, mas está aqui a ferida ainda. Então já ajuda a curar a minha ferida, né, fubá? Vamos colocar aqui e vamos misturar que a água oxigenada, ela vai ajudar a eliminar a célula morta. Porque a veia não é só a dona que é morta, né? A célula também é. Às vezes você está com tanta célula morta que a cara está um jantar 5 estrelas para ácaro. Colocava um pouquinho aqui que parece que não deu liga, fubá. Virou um negócio. E mexa bem mexido, viu? Lembrando que essa cuhé aqui é a cuhé da visita. Se você vier aqui em casa pedir alguma coisa para você comer, vou lascar essa cuhé na sua goela. É com essa aqui que você vai ser servido. Aqui em casa nós mexemos produto de limpeza com ela, arrapa a beira do vaso na hora de limpar, cavoca buraco para plantar semente e serve a visita também, que eu fui criado com inducação. E água oxigenada, além de tudo, a mulher falou que ela ajuda também a eliminar a ruga desde a epiderme. Eu lhe pergunto de novo como que o pobre descobriu isso. É alguma mensagem do além, né? Ai, gente, agora a mulher falou que é para colocar aqui, nessa misturinha, uma coerinha dessa de azeite de oliva. Porque diz que o azeite de oliva também ajuda a promover o rejuvenescimento. Agora, fubá, essa gente não aguenta comprar para pôr na comida. Como que vai comprar para passar na cara, meu Deus do céu? Então eu vou pegar um pouco de óleo de cozinha aqui mesmo. Esse aqui é um óleo de cozinha, ó, Vitalive. É praticamente nome de hidratante da Avon. Ó, isso aqui é rico em ômega 6, ômega 3, tá escrito aqui, fubá. É praticamente uma iogurteira da Top Term. E tá escrito que é saudável ser feliz. Ou seja, isso aqui é um cosmético, querida. Vou colocar isso aqui mesmo. É tudo óleo. Você já viu aquelas mulheres fritadeiras de coxinha, terruga? Elas não têm, fubá. Você pode ver que elas têm a pele tudo viçosa. É de tanto ficar na gordura. É isso daqui, ó. Então eu vou pôr aqui também. Senhor Glorioso. Esse aqui é um cosmético que ele funciona à base de oração. Você passa na cara e fala, Deus que me ajude. E torce para arrancar a ruga, fubá. Mexa bem mexido o seu cosmético. Isso aqui tem um cheiro de aquelas massas de rejunte e de azulejo que você nem imagina. Ai, Senhor Glorioso, eu tô com medo, eu vou morrer. Mas pelo menos vai morrer com a cara viçosa, né? A hora que tiver deitado no cachorro, a turma fala, nossa, como morreu novo. Pode estar uma velha de 90 anos, mas com a cara esticada. Falando, meu Deus, mas era uma moça. Agora, fubá, já tá feita a receita, você vai puxar seu cabelo pra trás, você vai pegar o seu creme, é creme sim, e vai passar na pele assim, ó, com movimentos circulares, que é pra poder promover a esfoliação da sua pele. E, ó, tem uma areinha mesmo, fubá. Eu tô sentindo esfoliar. Você vai sentir a ruga sair da sua mão. A hora que você passa na beira do canto do zóio aqui, ó, o pé de galinha vai sair no vão dos seus dedos. Isso aqui não é o pé de galinha, querido. O meu zóio, os dois zóios juntando, já dá o pé de um galinheiro inteirinho. Como que pode sair tanta ruga de mim? Agora tá saindo uma ruga aqui, ó, na beira do nariz. Eu não sei o que tá acontecendo. Conforme vai passando os anos, a cara da gente vai dobrando, vai dobrando, vai dobrando. Cada hora aparece uma dobra nova. Eu tô parecendo um jornal usado. Não vou falar usado de que jeito que o jornal foi usado, que esse aqui é um canal de família, querida. Ou será que é a ruga que tá saindo? É a dor da beleza, né, fubá? Mas tá ardendo. Tô sentindo que tá ardendo. Mas, olha, nem aquelas benzedeiras que faziam oração antigamente e passavam um negócio desse na cara. E vai, gente, passar. Mas a mulher da internet e a cara dela era lisinha, fubá. Olha, eu não sei quantos anos que ela tinha, mas peso a cara lisa. Eu preciso ficar com a cara que nem a dela. Se a hora que você estiver passando, seu marido estiver com a mão na cintura, reclamando, bem, não vai fazer comida. Fala, ah, que comida, nada. Não tá escrito o restaurante na minha testa. Hoje eu tirei o dia pra ficar bonita. Tá com vontade de mastigar, compra chicrete. Não aguento mais. Não começa a macetar as coisas na hora que você estiver falando isso, viu? Que é pra mostrar sua indignação. Nessa casa eu só trabalho, só trabalho. Minha vida é trabalhar, ninguém me dá valor. Não tenho sábado, não tenho domingo, não tenho feriado. Eu sou praticamente um trator e tenho que fazer comida ainda antes de tivesse casado com um homem rico. Joga na cara. Antes de tivesse casado com um homem rico. Dá uma de doida na casa. Bom, fubá, agora que passou bem passada aqui, o nosso produto de beleza, a mulher falou que é pra esperar... Ai, meu Deus, qual é que caiu dentro do buraco do nariz? Qual é que eu deixo o tatu do nariz com a cara sem ruga também? A mulher falou que é pra esperar 30 minutos que é pra pele absorver o produto. Será que pode absorver óleo de cozinha na cara? Bom, fubá, vamos esperar aqui então. 30 minutos. É praticamente o tempo de fazer um arroz, não é que nós não estamos passando farinha de arroz? É praticamente o mesmo tempo. Então eu vou deixar aqui agir 30 minutos na cara, eu já volto pra nós terminar. Espere aí. Pronto, fubá, ó, já passou 30 minutos, depois que sua cara tá mais engraxada que beijo de quem comeu carne de porco. Nossa, eu tô sentindo que a cara tá engraxada e parece que tá meio adormecido, fubá. Sabe que parece que passou... O que que passa pra adormecer a cara? Ai, quando passa o negócio que adormece, eu não sei. Parece que tá meio adormecido, credo. Será que é a rua que adormeceu? A mulher falou que agora tem que lavar, tá caindo até pedaço aqui, ó. Tá desfazendo a areia. Lavar só com água fria, fubá. Mas será que vai sair esse óleo? Bom, não sei. Vou lavar lá só com água fria. E se for no inverno, a gente faz isso e pega um constipado aí, cair no pedaço do negócio. Tomara que seja a ruga que tá caindo. Imagine. Adianta tá com a cara lisa e tossindo aqui numa cadela? No inverno, eu já não sei. Vamos aproveitar que tá calor e vamos arrancar essas rugas. Bom, vamos lavar lá só com água fria. Eu já volto pra falar pra vocês o que que eu tô sentindo, fubá. Espere aí. Bom, lavei a cara. Gente, foi uma luta pra tirar que endureceu. Eu não tinha percebido que tava dura, cara. Nossa! Mas saiu tudo. Olha, eu tô sentindo que a pele tá meio sequinha, mas tô sentindo também que parece que tá ressecando, que eu não passei hidratante. Eu só passei a água igual a mulher falou. Eu tô sentindo a cara a repuxar a mesma coisa que eu lavei com o looks luxo. E a ruga, fubá, do céu. Olha lá, ó. Tá tudo aqui ainda. Olha a situação. Ou seja, a mulher mentiu pra nós. Ai, minha veréva da boca que tá repuxando também. Até minha ferida do canto da boca tá repuxando. A mulher mentiu, fubá. Meu Deus, você quer o óleo de cozinha? Senhor. Não adianta, fubá. Não adianta. Nós somos da época que o óleo de cozinha vinha na lata de ferro. Não tem o que fazer mais. É só pedir pra Deus ter piedade. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Adorei aqui fazer o vídeo junto com vocês. Não faça receita, fubá. Eu achei que resseca demais. Não gostei, não. Não gostei. Saindo do vídeo aqui, eu vou passar o hidratante, porque, olha, não gostei. De verdade. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo. Fuce, boba. Fuce bastante. Pega suas vizinhas, a turma do baile da terceira idade que você anda frequentando, as suas amigas, que é tudo o elenco do Cocum. Faça se inscrever, fubá. Eu preciso da ajuda de vocês pra isso. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assistam dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá, né? Que seus dentes estejam caindo. Sorrindo. Tchau, até o próximo vídeo.